Vou só dar uma satisfação rapidinho, explicando de novo o que aconteceu com o meu sumiço, eu ia começar a postar vídeo com frequência. Minha fonte estragou, minha placa mãe estragou, minha placa de vídeo estragou. Estragou tudo, cara, no meio da pandemia. Eu tive que mandar algumas coisas pro concerto, tive que comprar outras e é isso aí. No meio da pandemia, dólar alto, me lascou a programação todinha. E, ai, Jesus Cristo, brincadeira, graças a Deus agora tá tudo bem. Vou voltar com os vídeos e eu tô com uma série aqui que eu queria fazer de Cyberpunk, que eu quero falar bastante coisa. Então eu vou fazer hoje um vídeo bem rápido, rápido sim, mais ou menos, né? Eu quero pegar essa gameplay de 20 minutos, que foi a última que a CD Projekt mostrou. E eu quero fazer alguns comentários bem específicos sobre coisas que eu acho que são interessantes de falar. E é isso aí, vamos lá. Então eu vou começar aqui voltando. Vou começar aqui voltando, porque eu quero que vocês vejam o seguinte. Eu quero que vocês reparem na parte direita do carro, do farol traseiro. Olha um detalhezinho interessante. Porque esse jogo, a direção dele vai ser mais arcade, não vai ser tanto simulação. Mas repara agora, olha o que vai acontecer. Tá vendo que queimou a luz direita ali? A luz traseira direita. O carro deu uma empinadinha ali. Passou por cima de um relevo na pista, e na hora que ele caiu, quebrou. Esse detalhe eu só fui reparar depois da vigésima, trigésima vez que eu tinha visto essa gameplay. E eu acho interessante, o que eu acho interessante nessa parte, é porque se você reparar, reparar, se vocês repararem bem, isso significa, a princípio pelo menos, que o veículo vai quebrar. Ele vai sofrer dano. Então provavelmente você vai ter que fazer reparos e tal. Já tá... parece que a City Project já confirmou que você não vai poder customizar o veículo tanto assim por dentro. Mas você vai poder customizá-lo por fora. O que que já tá confirmado? Você vai poder escolher as cores. E se eu não tô enganado, você vai poder também, acho que mudar de motor. Tipo igual acontecia em Mad Max, que você mudava lá o motor V2, V4, até o V8. A questão da... se o veículo vai ser um veículo um pouco mais resistente pra batalha, ou se ele vai ter um outro tipo de... como é que eu vou dizer? Um outro tipo de acabamento pra ter mais velocidade. Isso daí eu achei muito interessante. Um outro detalhe que eu queria falar dessa parte da gameplay, que eu acho muito massa, muito maneiro, é a tecnologia nova, né, que a City Project tá explorando bem, que é o Ray Tracing. Essa gameplay que eu tô passando aqui, eu baixei em 4K. Provavelmente vocês não vão conseguir ver em 4K, porque eu não vou renderizar em 4K, mas eu tô renderizando numa... numa qualidade bem alta. Então você consegue reparar a questão do Ray Tracing com um pouco mais de detalhes. Você vai... dá pra reparar também a questão da direção arcade, né, que a City Project já falou que o foco deles é arcade, até porque se fosse simulação, eles acham que ia cortar um pouco de uma decisão estética que eles quiseram pra gameplay, que era poder ter bastante perseguição e algumas outras coisas. E no Cyberpunk, o foco vai ser um pouquinho mais arcade pra dar mais dinamismo em corrida, esse tipo de coisa. Mas o que me chamou bastante atenção foi que o fato desse farolete, esse farol traseiro, queimar na hora que o carro vai passar agora de novo, ó, repara, ó lá, ele queima. Isso é um sinal claro de que o veículo vai ter aí um... vai sofrer dano, vai sofrer avariações, avarias, e a gente vai, provavelmente, né, fazer reparos e tal. Se eu não tô enganado, dá inclusive pra você upar algumas habilidades no personagem pra você mesmo fazer alguns reparos. Você chega numa loja de mecânica e você mesmo usa lá as ferramentas pra poder fazer esses reparos. Aqui eu quero falar mais sobre a questão dos... das origens. Porque são três caminhos, né, três origens. Você tem o Street Kid, que é o menino das ruas. Você tem o... o Corporate, né, o rato da corporação. E tem o Nomad. Parece que isso vai ser um frio legal. Mas aqui... eu vou falar agora sobre mais sobre o... o menino das ruas, né, o Street Kid. Street Kid. Que essa aqui, essa... essa parte da gameplay que tá passando, ela é justamente sobre a origem, ela é uma das primeiras missões da origem do Street Kid. O garoto da rua, das ruas. Rayfield é minha. O que? Mano, nunca ouviu de Thie's honor. É interessante porque essa origem, ela fala sobre um personagem que cresceu em volta de prostitutas, cafetões de gangues, e malandros, né, ladrões, golpistas, etc, etc. E vão vir vários perks, se você escolhe essa origem. Você vai poder se virar muito bem com as ruas. Você vai conhecer o submundo de Night City. E isso é bem interessante, pelo que eu andei pesquisando, é um dos favoritos, é uma das origens favoritas da galera. Se eu não me engano, é a primeira escolha da maioria dos jogadores que vão jogar Cyberpunk, é o Street Kid. E aqui você vê uma das primeiras missões dessa origem. Você recebe a missão de roubar um veículo, numa garagem específica, um veículo de um granfino, um veículo bem caro. E aí o Jack, que você não conhece, te intercepta pra roubar o carro de você. Vocês têm uma discussão ali, a polícia chega e tal. Eu vou deixar rolando a gameplay aí, e quando acabar, ela volta pro início, eu quero fazer alguns comentários, eu vou pausando o vídeo. Porque eu acho que tem coisas que são bem interessantes de eu mostrar. E aí, vamos lá, Stintz. Dê-nos um descanso, hein? Você nos empurra? Eu só me enganço até o teste. E aí o que? Pelo menos, nós temos alguns meses. É interessante aqui, porque o policial tá falando com o Mr. Fudioca. Não sei se vocês sabem, mas a polícia não é estatal no Cyberpunk. Ela é corporativa. Então as corporações que têm o poder de polícia. E a segurança da cidade não é feita mais pelo Estado, como a gente conhece. A polícia militar, a polícia civil, é o Estado que controla. Em Night City não, são corporações. Então você tem Night City PD, né? N-C-P-D, seria a polícia de Night City. Controlada por uma corporação. Mas enfim, aí o camarada, o tal do Sawyer, que Kirk Sawyer, é o cara que tá falando ali no canto esquerdo. Ele tá dando pra você um dispositivo, que é esse que ele tá botando no painel ali, pra você abrir o carro e roubar o veículo. E aí o dispositivo, olha que interessante o vidro, deixa eu voltar aqui. Olha que interessante, o vidro tá, ele tá fosco, ele tá na verdade, ele tá como se fosse uma tintura. E aí quando o carro liga destravado, o vidro fica transparente. Aí é o momento que o Jack te aborda. É interessante, eu vou voltar rapidinho aqui, porque você vê que você tem duas escolhas. Você tem a escolha de puxar a arma e apontar pro Jack, ou tentar negociar com ele verbalmente. Deixa eu voltar mais um pouquinho aqui. Ó, presta atenção. Ó lá, você pode. Eu não sei se gun it quer dizer arrancar com o carro, ou se é você tentar puxar a arma pro Jack. Ou negociar, tá vendo ali ó. E o Easy Now é tipo, calma, calma. É a opção de tentar dialogar com o Jack. O jogador aqui, ele escolheu tentar o diálogo com o Jack. Aí o Jack tá dizendo que não é nada pessoal, é só negócios. Eu acho que essa parte é muito interessante. Eu fui o primeiro. Escute, só tem uma ou duas maneiras de fazer isso. Friendly ou f****dado. A polícia chega, né, óbvio. E aborda os dois. E agora essa parte é muito interessante, porque o chefe de polícia é conhecido do Jack. Jacky Wells, meu velho amigo da Câmara. Os dois foram criados no mesmo bairro. Ei! Detetive Stintz. Há um tempo, hein? Inspector Stintz. Aí nesse caso, um inspetor reconhece a gente. No caso, quando a gente for jogar, né? Ele reconhece o personagem. Ele fala, você também não me é estranho. Você não saiu, você não foi embora pra Atlanta? Procurando felicidade, trabalho, etc, etc. Porque em algum momento, na origem do Street Kid, isso daí tá definido, inclusive, quando você vai escolher tua origem, eles contam isso lá na definição. Você é criado no meio dessa galera, dessa bandidagem toda, né? Você é um garoto da rua, né? Um menor abandonado. Que depois se torna um delinquente e tal. Só que num determinado momento, na altura da sua vida, você vai embora de Night City. Você vai pra outro lugar. Você vai tentar a sua vida em outro lugar. Que é menor que Night City. Night City é um dos maiores polos. É um dos polos, inclusive, mais cheios de problema, né? Mas você... Vocês... No caso, o personagem, ele acaba indo embora. Ele deixa Night City, vai pra tal da Atlanta. Que, inclusive, é um lugar verdadeiro, um lugar real. Tentar a vida, não consegue e volta pra Night City. E, pelo visto, volta cometendo crimes. Porque a gente tá roubando um carro aqui, certo? E agora ele tá falando um monte de merda. Tipo, é... Vocês que... Vocês que... Que vem das ruas, vem... Vocês vermes que vem aí da... Da periferia, da bandidagem. Vem da marginalidade. Vocês... É sempre a mesma história. Vocês podem até ir embora. Mas vocês nascem aqui, vão embora, voltam pra... Viver aqui e morrem aqui. Ele tá basicamente dizendo que... Essa galera que vem do limbo. Né? A galera que é desprivilegiada. Não tô falando de vítimas da sociedade. Ah, nunca tive oportunidade. Não tô falando disso. Aqui tá bem claro. Você é criado no meio da criminalidade. Você resolve se tornar um criminoso. Porque... Aqui é uma questão até social que pode ficar aqui a discussão. Porque a gente sabe que tem gente que cresce em ambientes desfavoráveis. Né? Numa favela que seja mais violenta. A gente sabe que não é todas que são. Mas tem favelas que são extremamente violentas. O cara cresce no meio daquela galera. E ele escolhe trilhar outro caminho pra ele. Então o que esse policial que o inspetor tá dizendo aqui com todas as letras é... Eu conheço o verme igual você, cara. Você cresce no meio da bandidagem. Você nasce aqui. Você pode até ir embora. Mas você volta pra viver aqui em algum momento. Você continua vivendo aqui. E você morre aqui. Mas ele tá falando aqui. Não é só na questão física. De você morar na cidade. Viver na cidade. Morrer na cidade. Ele tá falando... Ele tá mandando um recado bem claro. Ele tá falando. Vocês vermes da criminalidade. Vocês, quando vocês gostam dessa merda. Vocês ficam enfiados nessa porcaria. E vocês não saem disso. Agora aqui é interessante. Porque tem uma outra opção de diálogo. Eu quero fazer um comentário. Vou voltar aqui rapidinho. Aí aqui você tem duas opções. Pra dar resposta pro inspetor. Você pode dar aquela resposta típica. E que não é uma resposta, digamos assim, rebeldezinha. É uma resposta válida. Ei, você não sabe porra nenhuma ao meu respeito, cara. Ou então você simplesmente concorda com ele. O que também é válido. Às vezes o personagem é um personagem que se identifica como criminoso. E fala, cara, eu sou uma merda mesmo. Eu não vou ficar me fazendo aqui de vítima. Eu não vou ficar me fazendo aqui de... Não, peraí. Eu sou um cara ruim por causa dos outros. Não, eu sou essa merda mesmo. Eu sou um criminoso. Eu faço isso e... E foda-se. Eu me identifico como tal. A gente via muito isso em filmes de gangsters. Tipo Poderoso Chefão. E outro... E Poderoso Chefão já é sobre máfia, no caso. Mas filmes sobre máfia, sobre gangsters. Em que a galera abraça o crime. E realmente eles falam, eu sou um criminoso. Eu sou um bandido mesmo. Então aqui você pode dar essas duas respostas. Você pode dar a resposta, cara, não vem fazer... Ó, vai com essa sua avaliação psicológica pra puta que pariu, velho. Você não sabe porra nenhuma ao meu respeito. Ou você responde de baixo. Que é o quê? A resposta de baixo é, e agora? O que que acontece agora? Você me prendeu, beleza. E agora? Tipo assim, foda-se, eu sou criminoso mesmo. Você vai fazer o que agora? Achei muito interessante isso. Aí no caso, o jogador escolheu... O cara que tava controlando o personagem escolheu dizer... Ei, sai fora, rapaz. Você não sabe nada ao meu respeito. E o inspetor fala, ah, a verdade dói, né? Só controla o seu tom porque eu não sou muito paciente. É uma forma dele dizer também... Tipo assim, é óbvio que a frase que ele falou foi pra dar uma provocada. Ele deu uma cutucada na ferida. E conseguiu. Tanto é que a resposta do cara foi... Ei, não veio fazer avaliação psicológica comigo, não. Você não sabe de quem eu sou. Você não me conhece. Aí ele pega e dá outra, né? A verdade dói. Não que necessariamente seja a verdade. Eu tô dizendo assim, a intenção dele foi dar aquela cutucada. A verdade é subjetiva. Depende a verdade, depende do que cada um faz da verdade. O cara que tá deitado aqui, o V, que a gente vai controlar o personagem, ele pode ser um criminoso, pode não ser. Depende dele, depende das escolhas dele. Mas agora, olha que engraçado. Ele pega e mostra quem tá no comando. Ó, vai devagar aí. Baixa o tom da sua voz, porque eu não sou muito paciente. Ele é um inspetor, cara. Ele tá pra manter a lei e pra manter a ordem. E quem tava fazendo a coisa errada, era o cara que tava roubando o carro. Tá tudo muito claro nessa cena. Eu acho isso muito interessante. O Jack, que é conhecido dele, de muito tempo, pega e fala. Ô, porra, fulano, dá aliviada aí, cara. Pô, corta esse papo aí. Você vai prender a gente, a gente vai ficar... Desculpa o palavreado, tá, galera? Eu tô traduzindo como tá aqui. Pô, você vai prender a gente, nós vamos ficar batendo uma punheta esperando o julgamento. Até a gente ir pro tribunal pra ser julgado. E daí vai acontecer o quê? A gente vai preso? A gente vai ser solto com serviço comunitário? Eu não sei como é que funciona a lei de Night City, porque o jogo não saiu ainda. E eu não joguei o RPG de livro, que é o Cyberpunk 2022. Mas, de qualquer forma, a gente pode levantar aqui várias hipóteses. Porque a gente sabe que tem a criminalidade, como em qualquer lugar. A gente sabe que tem aquela galera da elite, da bolha, que não sabe bosta nenhuma do que acontece na vida real e fica falando as verdades lá de cima. Que é a galera que pode ser privilegiada ou pode ser porque chegou lá com seu próprio esforço e trabalho. E você pode também entrar na discussão de que será que essa polícia, que não é estatal, é uma polícia corporativa, será que a polícia é corrupta? Será que ela não é? Será que essa polícia é mais bem paga do que a polícia estatal? Já que ela é uma polícia privada? Será que a polícia funciona ou não funciona? A gente não sabe nada disso ainda. A gente só sabe o que essa cena aqui está se apresentando. E o que essa cena aqui mostra é o seguinte. Você tem um bandido conhecido, que também tem origem das ruas, que é o Jack, que estava tentando roubar o ladrão, que é a gente. A gente sabe aqui que a gente também é bandido de rua, certo? E você tem um policial que resolveu ir viver uma vida honesta, fez a academia de policiais, se tornou um soldado e agora foi promovido inspetor, que seria um delegado, algum cheirinho. E esses três personagens se conhecem, mas não entre si, porque o inspetor conhece o Jack, conhece a gente, mas a gente não conhece o Jack nessa realidade aqui. Então, essa é a dinâmica que está acontecendo nessa cena. Aqui o Jack está dizendo, a gente vai pegar uns meses de prisão e aí, foda-se, vai voltar tudo normal. Agora, cara, essa parte é muito interessante. Esse fudioca, esse cara que acabou de chegar, esse oriental, ele é um dos chefões. Você vê pela forma como ele fala com o inspetor. E você vê que ele é um dos chefões, não só pela forma como ele fala com o inspetor, mas porque ele é um cara da corporação. Deduzimos que a corporação a qual o senhor fudioca faz parte, é uma das corporações que tem o controle sobre a polícia. Ou seja, da mesma forma que os policiais, na nossa vida real, respondem ao prefeito, respondem principalmente ao governador, e dependendo da situação, principalmente ao presidente, porque tem a questão de hierarquia, no caso, Bolsonaro hoje é o presidente e ele é a autoridade máxima da república. Então, a polícia federal responde a ele. Mas, enfim, Night City, a gente não sabe ainda como funciona, se tem um presidente, provavelmente não, é nos Estados Unidos, mas a gente não sabe muito bem do universo. Eu, pelo menos, não sei. Então, o que a gente sabe é que a polícia não entra nesse... Ela não funciona da forma que a gente conhece. Por ser corporativa, por ser uma força privada que exerce função federal ou estatal, é uma dinâmica nova. Logo, você tem um cara de terno, entre aspas, chegando para um inspetor e dando uma ordem direta. Um inspetor diz, senhor Fujioka, prendemos os dois miliantes aqui que estavam tentando roubar o carro. Então, agora a gente vai levar... Nós vamos levá-los à prisão e tal. Vamos detê-los e, enfim, para julgamento e tal. O Fujioka, cara, fala um negócio, isso me pegou. Isso me pegou. Ele vira e diz, olha só, vamos fazer o seguinte, não vamos perder tempo, não. Não vou perder tempo com esses caras, não. Para que ficar perdendo tempo com esses bostinhos aí? Vamos fazer o seguinte, pega esses dois, mata e desova. Simples assim. Para que ficar gastando dinheiro do contribuinte, dos pagadores de impostos, principalmente gastando dinheiro na nossa corporação, com julgamento, com um peixinho pequeno, é dois lambarizinhos, não é nem tubarão, é dois porcaria, dois bandidinhos perto de chinelo. Mata e desova. Só que, a gente não sabe como prossegue a cena, porque, obviamente, eles cortaram para não dar muita espória. O que a gente sabe é que esse inspetor é conhecido. Então, pode ser que alguma memória afetiva, alguma lembrança, ajude na questão da decisão, ou pode ser que, simplesmente, ele seja um cara correto, seja um cara ético, e que ele diga para os soldados dele, não vamos fazer isso. Vamos bater nesses filhos da puta, vamos levar preso contra a ordem do seu Fujioka, e vamos soltar esses caras depois. Vamos tentar conversar com eles. para os soldados. Tem ele em custo, Sr. Fujioka. Nós vamos levar ele agora. É uma desgraça de esforço. Eu não tenho tempo para testificar ou jogar uma investigação. Você sugere que eles vão, senhor? Eu sugere que você toque eles na terra. A cabeça é rompida para que esse tráque não seque. Você ouve ele? F***. E aqui a gente tem um pouco mais de Ray Tracing Olha a luz do piso Batendo no rosto do Jack E olha como a iluminação Toda vai mudar quando os veículos da polícia Chegarem com os faróis É muito massa, cara Só Biz Rayfield é minha O que? Mano, nunca ouvi o honor de Thie Olha a iluminação Repara bem Muito massa, né, cara E o vapor junto com a borracha Queimada na pista No chão Levanta essa fumacinha E a luz bate É muito bom isso Eu vou parar por um momento aqui E eu não sei se eu vou postar Três vídeos diferentes Falando das três origens De forma separada Ou se eu vou juntar as três origens No mesmo vídeo Mas de qualquer forma Eu vou dar uma parada aqui E continuo na próxima origem Que eu acho que vai ser O rato da corporação Ou um nômade Beleza? Então é isso aí Valeu E aí E aí Obrigado.